Olá, Curitibano! Seja bem-vindo! E hoje eu estou como host junto com o meu querido Luan, que não apareceu aqui ainda no canal, aparece pela primeira vez. O chefe está de folga, o Zangato tem folga, a gente deu uma folguinha para ele e antes da gente começar esse episódio super especial, vamos falar sobre música, por isso que eu estou aqui, junto com o Luan, vamos falar sobre música, rock, sertanejo, com o pessoal do sertanejo. Finalmente cheguei, né cara? Eu demorei, mas cheguei, né cara? Demorou, mas chegou. Seja bem-vindo, Luanzinho. Eu costumo dizer que o Luan é uma versão minha mais bonita. Ah, então tá. Não parece comigo? Veja só, veja lá, olha lá. Seguinte, um pouquinho de barba. Tudo certo. Um pouquinho de barba só. Não, tá tranquilo. Pela vez a gente começar esse episódio, vou pedir para você maratonar todos os nossos últimos episódios, se você ainda não foi lá no nosso canal no YouTube, vá, assista aos nossos episódios anteriores, deixa o like, se inscreva no canal e fique aguardando as próximas novidades que o Curitiba Podcast tem para você. E aí tem uma coisa também que eu queria falar aqui para você, porque hoje não é o treino que estou fazendo o Merchan, sou eu. A gente quer amanejar nossos patrocinadores oficiais, a Bonacia e a Otologia. Se você ainda não assistiu o episódio deles, o episódio deles já está no ar, porque ele sai antes que este episódio aqui nosso de música. Assista o episódio com eles, a gente bateu um papo muito interessante sobre harmonização facial, odontologia, sobre ortodontia, pesquisou um pouquinho da carreira deles e também falamos sobre as polêmicas da harmonização facial aí by Zach Efron. By Gretchen, Gretchen. Gretchen, exatamente. E também temos o Gabriel do Gebraidote. A Gebraidote é o nosso patrocinador oficial aqui. Na parte de... Se você... Seguinte, todo mundo tem dificuldade na hora de vender. Vocês têm dificuldade também na hora de vender lá? Ah, não é fácil, né? Não é fácil. Comercial sempre é difícil e a Gebraidote chegou para mudar isso, principalmente na parte de mentoria, que é o que eles fazem com a gente. Eles fazem mentoria na parte de ensinar você a vender mais do negócio. Ambos estão com o QR Code aqui na tela e você pode acessar também na descrição. Falei bem, chefe? Ah, falou. Que orgulho que eu dou. Um beijo. Vamos para esse papo, Luan, apresente para nós esses mestres. Os mestres. Como estão, meus consagrados? Tem que falar, né, cara? Cara, hoje eu simplesmente estou aqui com o Marcos Castro e o Antoine Koloski. Koloski. Falei certo, cara? Falei certo porque eu sou péssimo com o Nunes. É, então. Aí, ó. Vamos lá. Muito bem-vindos, cara, à nossa mesa. Pô, fico feliz aí. Te agradece, né, os monstros do podcast, né? Ô, louco. Os monstros da música aqui também, o cara que está fazendo a música aí para o podcast. Obrigadão, obrigadão. Essa é a premissa, né? Fundadores da 180 BPM, escola de música, uma das maiores do Paraná. É isso? É, eu acho que a gente está nesse caminho, né? Tipo, não é para acontecer, né? Entendi. É, a gente é relativamente, com a escola nova, assim, né? A gente está desde 2019, mas a gente dá aula, né? A gente já é amigo e dá aula há mais de 20 anos, né? Então, a gente está nesse meio já há muito tempo. Sabe uma coisa que me deixa chocado no Coro de Podcast, cara? As pessoas falam 20, 30 anos com uma facilidade. O Daniel com aquela cara dele, de zangado, né? Com 30 anos, ele fala 30 anos, 30 anos, né? Não só cara. É uma coisa, não só cara, o corpo também, né? O corpo pede. E as pessoas falam 30 anos com uma facilidade. Chega um cara e senta aqui, o cara tem 30 anos e você fala 30 anos atrás. E há 30 anos que ele dá, você dá aula. O cara começou com 10 anos, eu dou aula. Por quê? É, a gente já é velho, velho na música. Cara, vocês não são velho, cara. Não sou eu, cara, que já estou cansado, já, no negócio, 30 anos, já está... Já está pegando a internet e já fritou a cabeça da gente. Bom, eu estou aceitando isso, hein? Mas que legal, cara. Então, mas vocês, assim, tipo, é uma curiosidade que eu tenho. Vocês davam aula antes, tipo, por conta, sozinhos? Como é que foi esse processo? Já deu aula, já deu aula sozinho, já deu aula em escola, né? Então, a gente tem uma trajetória didática mesmo, né? Sim. A gente tem aula e estudando. E em determinado momento a gente resolveu fazer, né? Iniciar uma escola. E hoje dentro da escola a gente tem... A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o conceito de palco aberto, né? Que é um conceito forte da escola. Explica pra gente um pouquinho desse conceito aí, já faz mexer de vocês aí pra audiência. É, eu acho que a escola... A gente trabalha com aulas, né? Mas a aula envolve muita coisa, assim. Não é uma coisa que o cara só chega lá, faz a sua aula e vai embora, né? Então, é uma vivência, né? É um ambiente que a galera chega lá, vai encontrar muita gente, vai trocar uma ideia. A galera é muito legal. Então, o cara faz aula, ele vai ter mais aulas de apoio, vai ter teoria, percepção e rítmica. Ele vai ter festas na escola, né? Então, teve agora o Halloween, que daí tem palco aberto, tem Espaço Kids, tem Food Truck. Então, já planeja com o palco pra que a galera tenha um repertório e possa subir lá e tocar. Chama a família também. É, vai mananera. A gente reúne uma galera, faz tipo um show na escola mesmo. É. Teve a festa junina. Meio Jack Black, assim, escola do rock. É, não, é. A aula direto. Isso que é massa, a galera vai se conhecendo ali. E aí, você vai vendo a essência da galera e vai vendo bandas nascendo dali, sabe? Que legal. Esse é o lance. Alunos formam bandas na escola. Sim, sim, eles vão lá, se conhecem nesse palco aberto, né? E o negócio vai tomando forma. Esse é o lance. Que interessante. Cara, isso é muito legal. Porque assim, ó, cara... Você é professor de música. Eu sou professor de música e vou falar um pouco bem antes, na verdade, quando eu comecei a tocar. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu, particularmente, cara, quando eu era mais novo, que eu comecei a tocar, eu não tinha ideia do que fazer num palco. Então, eu tinha na minha cabeça, cara, tem que aprender a tocar e ponto final. E vocês trazerem essa visão de como é estar num palco, cara, eu... A performance, né? É, porque pra mim, cara, essa é a minha opinião, tá? Desculpa aí quem não concorda, mas, cara, um show é um show. Então, você quer ver o show, você quer ver o espetáculo, né, cara? Então, não é só o cara ir lá e tocar bem e acabou. É a performance, né? É, muito... Isso é uma banda que a gente vai ouvir, né? A gente sabe que o cara já não é mais bom, né? O cara não tá. Ah, mas o do Axl Rose, o do Max Rose é maravilhoso. Mas, né, eu que vou, já fui em seis shows do Guns N' Roses, cara, cada vez é pior, tá ligado? É maravilhoso. O cara tá chamando ele de Mickey Mouse. De Mickey Mouse, cara. Só que, assim, só que, obviamente, Axl, eu te amo, cara, você sabe disso. Ele vai ouvir. Só que é o seguinte, ele vai ouvir. Ele vai vir aqui. Axl, I love it. I love it. Só que é o seguinte, né, a questão é que a performance fala muito mais. Então, quando vocês fazem esse conceito de palco aberto pra dentro da escola, vocês estão estimulando a imaginação e a criatividade da criança desde isso, né? É, e até uma coisa que é engraçada, que às vezes, né, o molequinho ali tem nove anos e fala, pô, os primeiros shows dele, tocou, a gente fez, né? A gente fez na Pedreira Paulo Leminski, fez no Hard Rock Café, no Talking Roll. Já tocou na Pedreira Paulo Leminski? Um dia eu vou tocar, cara. As vezes a gente, né, são palcos que nem músicos grandes tocaram, né? Os caras já tocaram lá. Pro ano que vem tem uma novidade, a gente vai fazer uma apresentação na Ópera de Arame também, que vai ser um... Que gê, barato. Então, a oportunidade da galera tá nos maiores palcos, assim, né? Desde... Então, e tem uma preparação toda, a galera, né, de performance, tá no palco, é... E vocês ainda dão aula ou só tão na gerência do negócio? Como é que vai ser? A gente dá aula também. A gente curta esse lance de tá junto com o aluno ali, né? Fazer a galera progredir e tal. E vocês dão aula do quê? A gente é das cordas, guitarra e vilão. Eu também, guitarra e violão. Guitarra e violão. Pô, que gênero. E na escola você tem tudo? Gênero, multigênero? Como que é funcionando a escola? É legal que é, assim, é uma escola de música mesmo. Então, não tem um gênero principal. Tem a galera do rock and roll, uma galera do jazz, uma galera do pop, uma galera do metal. Então, que é uma linguagem universal, né? Mas é claro que a gente tem professores especialistas em vários gêneros, né? Todos podem ensinar qualquer gênero, mas eles têm o seu foco ali, né? Então, a gente já direciona pra galera que busca um estilo específico, né? Isso é muito legal, porque eu aprendi isso com você. Aprendi, na verdade, com a Nani um pouco, né? Antes, conheço o Luan mais recente. Mas eu lembro que a Nani tava fazendo especialização para ser foda no batuque lá, na percussão. Na marimba, né? Na marimba, pô, aí eu achava isso genial. Eu falava assim, cara, eu não sabia. Pra mim, que se estudava música pra você ser multistrumentista, beleza? Mas não, quando você se especializa, fica mais fácil de você entrar na área, saber conceito, questão de ouvido também, né? Então, acho isso bem interessante. Lá dentro da escola, vocês têm... É, isso que você falou é bem legal, assim. Mas também esse lance de misturar os estilos dentro da mesma escola. É legal porque um aprende com o outro, sabe? Então, o cara que toca rock muito bem, o cara já tocou um blues. O cara que toca rock bem, às vezes ele pega um pouquinho do jazz e faz uma coisa diferente. Sabe? Então, é essa mistura que traz o sal. É uma linguagem. E a metodologia de vocês... Você já... Não, pode falar. Tranquilo. A metodologia de vocês é meio... Meio Jacob Simons e... Aquele do ritmo lá, com a câmera do filme lá, o... Whiplash. Whiplash, é meio... Se não sangrar o dedo. Se não sangrar o dedo. Não sai da escola. Não sai da escola ou não? Vocês são um pouco mais leves. Cara, tem gente lá que estuda seis, sete horas por dia, assim. E é isso aí. Tem gente que é só hobby mesmo e tudo bem, né? Então, tem para todos os públicos ali. Você adiantou ou atrasou? It's not my tempo. It's not my tempo. Cara, massa. É o perfil, assim, né? Existe a didática ali para o cara que tem o cara que quer... É o robista, mas vai tocar bem, né? Então, é uma metodologia que mesmo que o cara tenha uma rotina lá, pô, o cara é médico, o cara trabalha, o cara tem trocentas coisas, filho, ele vai conseguir ter um resultado. Demora um pouco mais, mas vai vir, né? E tem o cara que dá para você... Tipo, Whiplash ali que você pode... E musicalmente, assim, pensando assim, você é... Por exemplo, assim, eu já ouvi de muita gente que você não precisa aprender teoria. E é o cara que já tem ouvido, a gente chama de ouvido absoluto? Não sei, o cara que... O cara que já consegue tocar direto o instrumento só vendo tutorial no YouTube dele. É, esse fui eu. É, você, claro. E assim, é... E vocês são uma escola, e a escola tem que aplicar a teoria também. Como é que é esse contraste? Vocês têm muito aluno que o cara já é precisadinho, quer ir para... É, a gente tem alguns alunos que têm ouvido absoluto, inclusive, assim, e eles, claramente, eles escutam o negócio e já saem reproduzindo, né? Só que a metodologia, ela não ensina só isso. Ela ensina, tipo, você a estudar também. Ela ensina você a interagir com os outros. É um monte de fatores, assim, que fazem ela ficar boa, sabe? Que legal, que legal. Por isso que a escola se distante, né? Sim. É, o lance do cara que... Da teoria, que nem você falou, né? Que o cara, pô, tem que ter, não tem que ter... É, de certa forma, relativo. Tem cara que é muito prático, né? Mas é uma coisa que vai fazer com que ele entenda mais, e isso vai fazer ele evoluir. Não que ele precisa ter um entendimento super avançado, mas um pouco que ele vai absorvendo da teoria vai ajudar ele. Mesmo que ele seja um cara que já tem uma predisposição, digamos. Que o ouvido absoluto ali é um cara que já nasce com uma super predisposição ali para identificar as notas. Mas o cara que tem a dificuldade ali, ele vai e vai estudar mais que esse outro cara. E às vezes o cara vai muito mais adiante, porque pela dificuldade ele pega esse esforço e multiplica aquilo e vai muito longe. É, isso aí, esse lance do talento, né? Que todo mundo fala, assim, quando o cara é esforçado ele passa longe. Tipo, ele vai e evolui mesmo, assim. É meio que o futebol, assim, existe o cara que nasce com talento, tipo, o Mozart com seis anos vai fazer uma sinfonia e existe o cara que é extremamente treinado, tipo o Cristiano Ronaldo, que se tornou o melhor jogador do mundo sendo treinado. Virou uma mágica. Cara, inclusive, uma coisa muito interessante, cara, que é esse lance do ouvido absoluto, né? É, eu, recentemente eu estava procurando, pesquisando sobre isso. O que é o ouvido absoluto, tá ligado? As pessoas pensam assim, tipo, cara, o ouvido absoluto é, sei lá, o cara quebrou o copo e o barulho do copo foi... Mas tem vários níveis e vários tipos. Então, por exemplo, cara, eu, eu tenho um certo... Não vou falar que eu tenho ouvido absoluto, mas eu tenho uma facilidade de identificar, por exemplo, pô, cara, a harmonia, a sonoridade das notas pelo ouvido. Eu acho que é pela forma que eu comecei a aprender, porque, cara, eu aprendi a tocar num programa chamado Guitar Pro. E o Guitar Pro, cara, ele tem a tablatura e lá na tablatura aparecia a imagenzinha da guitarra em cima, com as cordas, e o que eu fazia, cara? É uma prova original ou pirata? Pirata, com certeza, cara. Infelizmente... Aí o programinha da... É, cara, aí... Lembrando que a gente é contra a pirataria nesse canal. Brasil, Brasil... Tudo bem. Inclusive, agora você pode ser pego. Não sei se você sabe. Porque o último filme... O último filme que eu baixei pra minha mãe, quando eu morava com ela, eu fui processado. Olympus Hasfallen. Beleza? Era pra minha mãe, eu assisti esse filme. Então, cara, aí eu tinha o Guitar Pro... E o que eu fazia, cara? Eu morava... Eu não morava na cidade, eu morava num mato mesmo, lá em Campo Magno. E eu vinha fim de semana pra cá, pra, tipo, pra visitar meus parentes e tal. E eu, num pendrive, eu pegava as músicas do Iron Maiden, que já é um absurdo pra quem tá iniciando. Eu pegava e, cara, eu vou aprender essas músicas. Daí eu levava pra Chakra, colocava no Guitar Pro, e ele ia mostrando aonde que eu tinha que digitar as notas. O Juan é muito fã de Iron Maiden, cara. Eu sou muito fã de Iron Maiden. Inclusive, você que não gosta de Iron Maiden, eu tô muito, porque, ó, Iron Maiden vai ser Iron Maiden todo o tempo. O Juan gosta muito de Iron Maiden. Gosto, cara. Sou muito fã de Iron Maiden. Cara, eu vejo assim, ó. Eu vejo muito... Queria até entender a curiosidade da vida de vocês, assim. Eu vejo muito que música... A música, ela é... Ela passa de gerações em gerações. Mas quando a gente tem pais que estavam no meio da música, ou que estimularam a gente musicalmente... E aqui eu tô falando de música, eu não tô falando de gênero. Sim, sim. Estimularam a gente musicalmente, eu vejo que você... É meio que uma questão. Você pega aquilo e você vai passando pra frente. Então, eu tive o prazer de conhecer o pai do Juan. O pai do Juan é um excelente músico. Um excelente músico. E dá pra ver que, desde pequeno, o Juan é estimulado por ter a música dentro do lar dele. Meu pai é possível. E aí vocês, por exemplo, como escola, vocês fazem esse papel, óbvio, que os pais acabam não fazendo. Mas vocês têm alunos que já vêm dessa... De uma família de músicos? Ou culturalmente no Brasil isso ainda tá muito difícil. Como é que funciona isso pra vocês? Ah, tem aluno que o pai quer que ele seja músico. Que ele já... É meio raro, né? É meio raro, mas tem. É bem raro, mas quer que o filho seja músico, né? Tem o meu caso que, quando eu falei pro meu pai, ele quase desmaiou, né? Você quer que o músico ele... Com razão, né? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Tem uma galeta... Não, isso não, né? Mas, assim, tem vários tipos, assim. Tem a maioria que vai indo como um hobby e vai subindo, subindo. Aquela emoção, o cara quer ser músico e depois não vai ser músico. É como um contraturno, assim. O cara faz pra fazer uma outra atividade. É, sim. É isso. A galera que vem com uma família realmente é uma coisa positiva, né? O cara já tem essa imersão. Mas, a vontade, né? No meu caso, meu pai gosta muito de música, mas nunca teve oportunidade, né? Não tinha condições. Mas eu sempre gostei de música e eu tinha muita dificuldade também quando eu comecei. Você falou que você tem essa presa e por sua disposição, né? Sim. Eu tinha dificuldade. Tem até hoje, né? Mas era grande, assim. Mas eu fui batalhando e vai melhorando, né? É muito louco, cara. É muito louco. É, eu sempre vou pra esse lado porque, assim, eu não fui estimulado musicalmente. Eu amo música. E eu amo música, tá? Eu e o Luan diversas vezes entramos em embate porque eu amo música. E música, pra mim, é tudo aquilo que toca outra pessoa. Independente da maneira. Se o cara fez alguma coisa, seja ruim ou bom. Se tocou alguém, é música. Pra mim. E aí eu não sei se essa é a melhor definição de música porque tem uma definição de som também, né? Que nem necessariamente porque você tá fazendo um som, você tá fazendo uma música. Mas, assim, mas eu sou um cara que... Eu amo música. Mas eu sinto que eu não fui pra um instrumento, eu não aprendi a trocar um instrumento, eu não desenvolvi, apesar de ter vontade, assim, justamente por não entender essa necessidade que eu vejo que, por exemplo, uma escola igual a de vocês vai fazer. Que é esse contraturno. Por exemplo, hoje em dia, eu já vi até especialista em educação, você pega o Cortella aí, ele fala muito disso. Ele fala assim, cara, você não precisa ter um ensino fundamental e médio que seja fora da escola pública no Brasil. Só que quando você tá nessa situação, que você tá numa escola pública, você precisa estimular essa criança a querer aprender, porque o ensino brasileiro promove que as pessoas não tenham esse interesse em aprender. Porque diferente, por exemplo, na faculdade particular, ou de uma escola particular, o cara estimula a criança a querer aprender, a ter a fome pelo aprendizado. E aquilo, obviamente, já vai desenvolvendo, quando a pessoa cresce, já desenvolve. Só que, se você não tem isso no ensino médio, você precisa colocar, daí eles falam isso, o Cortella falou isso. Cara, você coloca o cara, coloca o aluno em uma escola pra fazer um inglês, ou pra fazer música, ou pra fazer uma outra atividade, porque essa atividade extracurricular vai otimizar ele pra ele querer aprender mais. Então eu vejo muito isso, assim, tipo, eu não tive essas oportunidades de música, mas que esse trabalho que vocês fazem efetivamente é o trabalho que você acaba desenvolvendo. E aí, nisso, você descobre talento. Você acaba descobrindo talento que você nem sabia que você tinha, né? Sim, é. Vamos agendar atual experimental também pra você. Cara, eu sempre quis tocar a bateria, cara. Eu queria falar ou o Portis também. Realmente, né, você... às vezes você não imagina, né, que tenha... Faz parte da didática também, né? Às vezes, né, por isso que é legal às vezes procurar um professor que tenha uma didática, um conhecimento, porque ele vai te guiar de uma maneira que você não vai se frustrar também, né? Às vezes você não encontra essa barreira, né? Porque a música, ele trabalha a parte, né, a parte cognitiva, a parte dos sentimentos, a parte mecânica, uma combinação de coisas, e é um processo, né? É uma coisa gradual, né? E às vezes você... Até você entender isso, você pode se frustrar, né? Então, se você não tiver um caminho legal, se você é um cara que é uma coisa muito imediata, você pode largar aquilo, né? Então, existe um caminho que vai fazer você passar por esse início de uma forma legal e daí você cria um amor por aquilo e daí você não... Tem gente que nunca mais se afasta, dificilmente. Ou para e uma hora volta porque não consegue ficar longe. É realmente assim. Que legal. É, o ensino público deveria ter música, assim, mais andando junto, assim, porque faz toda a diferença para uma criança aprender música. Ela aprende parte matemática, cognitiva, parte de destreza. Envolve, né? É fantástico, assim. Tanto que fora do país... É, então, a gente... Isso é um papo que eu queria trazer com vocês aqui, né? Principalmente porque a gente aqui... Eu acho que a gente já se identificou aqui que a gente é Marroca. A gente está dentro do... Estamos dentro do gênero de rock. Só que você pega aqui... Eu falo isso muito com o Lu. Eu falo, cara, você pega o país da Escandinávia, assim, como a Finlândia, você pega os países mais voltados para... que o país já estimula a música desde criança. O cara já... Ele já nasce com o ouvido na música. E você vê que são países extremamente desenvolvidos culturalmente, com baixa taxa de... Por exemplo, de mortalidade. As pessoas vivem mais. As pessoas vivem mais felizes. As pessoas têm música a todo momento. Elas curtem. É o que elas fazem. Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui. Tem gente que simplesmente não gosta de música. Tem gente que não ouve música. Eu não consigo imaginar a vida da pessoa que não gosta de música. Entende? Porque é isso, assim. A gente estava falando ontem sobre o podcast aqui e sobre o próprio podcast. Eu gosto de assistir. Porque se eu estou ouvindo podcast, eu prefiro estar ouvindo música. Entende? Então, você pega o país mais desenvolvido e você vê esse contraste mesmo. Então, é bem colocado. Por isso que vocês estão aqui para fazer esse papel. De ser uma base. É, porque realmente é uma deficiência. Porque como é um país com desenvolvimento menor, você tem acesso a coisas muito básicas. Então, a parte do lazer, a parte de aprendizado, a parte da arte, que é uma coisa que não é só o básico para a tua vida. Então, nos países envolvidos você vai encontrar isso. Aqui, você vai ter uma escola de música, você não tem em um colégio. É muito fraco, né? Então, realmente é uma coisa que é muito supérflua para as pessoas. Então, aqui é uma coisa... Porra, tem galera que é indicação, um monte de gente que vai fazer aula porque tem problema psicológico, porque tem depressão e a música transforma, né? Então, uma galera faz toda a diferença. É uma interação sem disputa, né? Tipo, está todo mundo ali interagindo, mas o jogo é você estar no palco junto com todo mundo. Não tem competição. É uma coisa que, tipo, todo mundo sai ganhando ali. Não é competição. E, cara, em falar em competição, eu tenho um assunto muito interessante, cara, que eu queria trazer. Como é que vocês lidam com a parte do ego com os alunos? Porque ela existe, cara. Principalmente, ó... Você lida com o aluno. Eu não conheço. Vou trazer sempre dando exemplos que aconteceram comigo pelo fato de eu ter conversado sozinho e tal. Lógico, não... Eu falo sozinho porque eu fui estudar, eu fui isso e tal. Eu me esforçava, mas, cara, meu pai, porra... Meu pai me ensinou as escalas pentatônicas, me ensinou... Ele me ensinou muito, assim. Mas, cara, esse lance do ego teve uma fase da minha vida que eu lembro... Eu tenho vergonha de mim, cara. Porque eu era um guitarrista, tá ligado? Principalmente o guitarrista. Vamos usar, cara. Você ainda é, né, Luan? A gente deu um pouquinho. Entendeu? Tipo, para, cara. Sou guitarrista. Como é que vocês lidam com... Principalmente com a idade da galera que vocês lidam lá, que é criança e tal, adolescente. Como é que vocês veem essa parada? Nem só criança. Tem um velho também que... Então, eu vou... Guitarrista, eu tenho uma coisa pra falar pra você, tá? Se a gente balançar uma árvore caiu dois guitarristas e dois publicitários. Então, não se preocupa se você quer fazer... Você quer... Bom, seguinte. Você quer se destacar, toca bateria. Porque baterista é difícil de ir para trás. Meu Deus, cara. Tecladista também. É legal que a gente encontra casos assim e a galera, às vezes, vem assim já, né? Ou é uma coisa de criação, da educação, da personalidade. E... Às vezes, não é nem isso por causa da música. Mas a pessoa, né, quando ela convive num ambiente musical com outros músicos, ela... Ela começa a entender de outra maneira. o cara não ser um mala ali. Ele vai... Ele vai ver que ele não tem tanta importância, né? Mas ele vai entendendo o lugar dele, o que é a música. Mas tem pessoas que já têm isso. Quando é mais novo, tem essa fase também de estar num instrumento. Mas eu acho que também faz parte, né? Faz parte. Mas se o cara, depois de um tempo com uma experiência, com... Se ele segue um caminho legal com pessoas legais, um direcionamento bom, ele vai deixando de lado esse ego, né? Vai mudando mesmo, né? Sim. Mas tem... Mas é uma coisa... Ou seja, lidaram com ele. Acho que conviver com vários músicos, né? Fala do teu ego. Opa! Essa mesa está pequena! Essa mesa está pequena! Foi só eu, você... Fala da tua guitarra, fala! Igual a falar da minha ex, porque no meu apartamento é com ela e o ego dela ela é pequenininha, não é ligado? Fala da tua guitarra que é melhor que a minha. Fala! Vamos lá, Joveu. Não, é que você conviver com músicos de diferentes, assim, etapas, né? Estilos também, né? Estilos. É, cara. É, então às vezes você traz um cara, tipo, igual agora no final de semana a gente vai trazer o Luiz Calil. Então o cara está num nível alto. Na escola tem professores tipo, nível altíssimo. Então, assim, você mostra uma realidade diferente para o aluno. Então ele vai quebrando esse ego. Entendi. Mas a própria gestão de vocês, o negócio, isso eu imagino que também é difícil, né? Pô, você tem que lidar com o ego de professor e blá, blá, blá e aluno e tudo mais. Então, para a gestão do negócio acho que é interessante trazer esse ponto de gestão do negócio. É, para fechar uma equipe, tem voo isso também, né? De ter vários estilos, né? Tem um muito bom no jazz, tem um muito bom no rock, tem um muito bom no sertanejo. E todo mundo se respeita. E nem é muito bom em tudo. Não tem como. A música é muito grande. Então você não é bom em tudo? Pô. Não, pera aí. Só a gestão, cara. Meu Deus do céu. Tá vendo, ó? É exatamente assim que você não pode agir comigo no meu jogo. Tá bom? Cara, mas é muito louco isso, cara. Porque esse lance do ego ele é forte, cara. E tem gente que não sabe lidar com isso, cara. Tem guitarrista, tem baterista, tem vocalista que... Cara, mas é porque você pega um cara, por exemplo, assim, ó. Vamos pegar um artista nato. Cara, a gente estava no bastidor falando que vocês já formaram pessoas que são artistas, né? Sim. Vão tocar aí com gente grande, estão tocando gente grande. Cara, não tem também como o cara não ter um ego quando o cara ele faz uma apresentação pra 100 mil pessoas no Rock in Rio, né, bicho? Não tem como você fazer uma... Você pega uma pedrilha lotada de 40 mil pessoas, não tem como você não falar também que aquele cara é foda pra caralho pra ter chegado lá, né? E não tem também que você não quer o que todo mundo chama você de gostoso em cima do palco e você vai falar o quê, cara? Você não vai ter o ego desse cara. Parem com isso, galera. Por favor. Não, não quero. Não é verdade? É. É, tem uns caras que são as lendas, assim, que a gente, pô, esse cara pode ser o mala, né? Mas, no geral, assim, é difícil, assim, né? A gente espera que a pessoa não seja tão difícil de convivência. É que aí é um nível muito alto também, né? A galera tá, tipo, o cara que lota uma pedreira são exceções. Mas tem cara que faz isso e o cara é legal, né? O cara consegue conviver com pessoas... O Slash, o Slash. Obrigado, Slash, por ter me recebido. Thank you, Slash! Cara, a história dele com o Slash é sensacional, cara. É, tem que o Slash... Ah, é? O Slash é teu brother? É um cara humildaço, cara. Humildaço. Não conheço, não conheço de conversar porque a gente foi muito rápido, foi só aquele momento fã ali, foi coisa, mas, cara, receber, depois um show, conversar e tal, vacinar, apertar a mão, autografar, lembrar o nome, assim, na hora. Pô, é... É algo que você vê que é diferenciado. Mas também acho que é o mínimo pra quem ficou 18 dias na fila. Pô, vamos falar sobre isso, cara, o Daniel, ele fica me julgando, levar isso pra dentro do Curitiba Podcast não é legal. É, tem aqueles artistas formatados, né, você vai pegar... Acho que eu vi um do Sertanejo esses dias, né, acho que Paulo Fernandes, ele tem o Michael Jackson, não sei o que... Pô, a minha rotina é essa, eu chego aqui, são 400 pessoas pedindo autógrafo, pô, eu tô... E a pessoa justifica que ela era... Tratava as pessoas assim por isso, né, por causa... Por causa da rotina e tal. Então tem um pouco, né, mas eu acho que, assim... Eu acho que você tá cansado, passa por aquele negócio, só que assim, eu chamo isso de óculos de ofício, galera. Eu não sei se vocês concordam. É, se você tá sujeito a isso, você tem que trabalhar com isso, né. Eu acho que isso é óculos de ofício, entendeu? Você, cara, querendo ou não, vai ter, cara. Onde você for, vai ter gente te olhando. Eu não acho que justifica, sabe, as pessoas fazerem o que fizeram. O que fizeram com a Britney Spears, por exemplo. Pô, a Britney Spears é toda zoada hoje por causa da história dela, porque custava 10 mil dólares essa porra de uma foto da Britney Spears, entendeu? Então, tipo assim, pô, os caras queriam fotografar ela a todo momento. É verdade. Só que, assim, eu acho que não justifica, mas é se chamar o assunto de ofício. Se você tá fazendo sucesso, se você tá ali, se você é grande, o que é uma vantagem também no Brasil ser roqueiro, né. Os roqueiros andam no Brasil no shopping em estação. Ninguém conhece. Eu não fode, né. Eu vim de ser vendo fonte do Brasil, os caras tudo comendo na praça de alimentação do Rock and Grill. Eu andei um copo. Rock and Grill. O cara ali, bicho. É, cara. Eu ia contar. Cara, mas assim, mudando um pouco essa linha, eu queria saber um pouco de vocês, cara. Tipo, você falou, pô, você se toca há mais de 30 anos. Como assim, cara? O que que levou vocês a se conhecerem? Como é que foi essa parada de vocês olharem um pouco e falarem, cara, vamos montar uma escola e vamos fazer esse negócio dar certo? Como é que foi isso, cara? É, a gente veio, né, a gente se conheceu, né, estudando, dando aula junto, né. Então, a gente... E a gente também conhecia muita galera, né. Tanto que quando a gente abriu a escola, a gente abriu essa primeira sede, né, no Mercedes em 2019. Então, foi... A gente teve esse início, foi um ano antes da pandemia, né. Daí teve um ano de escola, daí dois anos de pandemia, então, é uma pancada, assim. Mas a gente... Como a gente já tinha um conhecimento e já trouxe uma galera... Uma galera muito boa, uma equipe, né. Porque a gente conhecia muita gente, uma galera legal. E a gente, por sorte, a gente consegue agregar essa galera, né. Consegue unir. Uma galera muito boa, eles, né. Isso a gente tem uma coisa que a gente tem a agradecer, né. Então, a gente arriscou. Pegou um lugar grande, assim, quase sem grana. E pagou, pegou uma carência, foi fazendo. Daí foi reformando, foi entrando a galera, né. Daí a gente tem uma didática, montou... Tem os métodos apostilados, todo foi montando a estrutura. Então, a gente teve essa sorte. Mas a gente, pô, se conhece há um tempão, banda, amigo, dando aula, né. E é diferente de uma empresa... Uma empresa mais corporativa, né. Porque você faz um lance... Em grana, você pensa menos, né. Então, você... E por isso que talvez dê certo, assim. A gente... Geralmente, não dá muito certo empresa com amigo, né. Você tem uma banda junto? Não. Não. A gente tem bandas diferentes, né. Mas você... Como tem esse foco na parada acontecer, então a gente vai... Junta amigo pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Então, é meio fora do padrão, digamos assim, né. É, essa parte de ter uma galera junto fez toda a diferença, né. Então, a gente começou um negócio sem grana, nenhuma. Acho que a gente tinha... Acho que quatro mil, tipo... Que é zero, assim, né. Pra abrir uma empresa, né. A gente pegou um lugar grande, que é o mesmo lugar que a gente tá ainda. Uma empresa de música com instrumentos musicais no Brasil. Não tá? Cara, quatro mil reais. E aí, tipo... A gente chegou no lugar, assim, a casa tava horrível. Caindo, assim, tudo. Só que aí, pô... A gente falou, vamos pegar, vamos na coragem, que vamos fazer. Na outra semana, acho que tinha uns dez caras trabalhando junto com a gente ali. Vamos fazer esse negócio dar certo, ó. Capinando? Capinando. Dez professor capinando, chama unidade. Criaram uma oportunidade. Isso é muito massa, cara. Tá vendo, Lua, qual que é o segredo para ter uma escola de sucesso? O mais legal é que, cara, eu costumo falar que trabalhar com música é você se divertir, velho. É outro trabalho massa, é muito massa trabalhar com música, cara. Você dá aula ali, porque, mano, você tá tocando, tá ligado? Você tá ali ensinando, você tá ali passando uma parada massa pra caralho. E você tá... É o que eu falo, tipo, de você trabalhar com o que você gosta, tá ligado? E isso deve ser muito massa entre vocês lá. É, realmente, né? Porque eu acho que a parte mais legal é estar dando da aula, né, verdade? Essas tretas por fora que... Exatamente. Mudar a vida dos alunos também, né? Eu acho que isso é legal, né, cara? Porque você muda a vida do cara através da música. Eu tô falando, cara, é muito escola do rock aqui com o Jack Black, tá ligado? Eu me sinto ali, eu acho que eu tô na BPM, eu não sei assim, tá ligado? Cara, mas é meio assim. Vamos lá, classe, todo mundo. Rock, pô, muito massa, cara. Muito massa mesmo. É, você vê assim a galera aprendendo a interagir com os outros, né? Aprendendo a se doar um pouco, perdendo esse medo de palco, assim, né? De se expor. Isso é transformador, realmente. E tem piá. Piá é a primeira vez no palco. A dor de barriga, maluco. Aí você vai no banheiro, nada. Eu acho que ali a dor não é, por exemplo, sei lá, se eu vou falar com uma plateia. Eu só vou falar com uma plateia, eu tenho meu PowerPoint ali, se eu dou risada, eu faço uma pedia e sigo o baile. O lance é que, assim, ali você tá para mostrar o que você ensanhou, o que você estudou, pra você mostrar o que aconteceu. Gente, é um nervo muito grande você tá ali naquele processo e você, de repente, acontecer alguma coisa. Acontecer você errar, né? Sair do script. É, você vai se expor, mas vai matar alguém? Não vai. É, não vai acontecer nada, assim, não vai acontecer nada. Até o Bobo Fute, até o Bobo Fute, você lembra daquele episódio, o Bobo Fute coloca aquela coisa de Stormtrooper no Rock in Rio 2011? Ele era inteiro, o solo, o Sharks, tem uma classe, e todo mundo, caralho, cara, eu que tô de capa de chuva e você que tá louco, bicho. Você tá louco? É, cara, e o foda é que eu acho que, cara, também existem, eu não sei como é que é com outros estilos, mas dentro do rock, você tá no palco pra tocar rock, cara, a galera é muito exigente. Tem fã que vai assistir o cara errar, não vai assistir ele acertar, o cara fica lá olhando, teve um... Sommelier, teve um lance com o Roberto Barros, cara, o cara é um monstro na guitarra, ele é um alienígena aquele cara, ele é, sei lá, cara, ele é doente, ele toca muito bem, e os caras estavam indo no show dele, acompanhando ele no show, pra ver ele errar, e ele errou, é óbvio, o cara vai errar, ele é humano, tá ligado? O cara fez um contador de erros, cara, quase que saiu da banda, cara. Cara, depois que eu entrei nesse podcast aqui, cara, eu tô dizendo pra vocês, cara, nada mais me surpreende, cara, eu acho, ou cada dia eu tô mais surpreendendo, cara, a humanidade é uma bosta, cara, o cara vai pra cá, meu, vai pra ver. É uma coisa do estilo, né, tem uma galerinha, hoje tá menos, mas sempre teve, né, e esse lance de tá no palco também, agora teve apresentação no Talking Roll, né, e vem os depoimentos da galera, né, galera que, não, a minha filha falou que não ia mais tocar, o outro que chegou lá, que era mais novinho, e ficou 40 minutos, daí o pai levou ele pra também conhecer, os professores acolheram, daí ele criou coragem, foi, depois que o cara vai, daí não tem volta, daí sempre vai, né, mas rola a primeira vez no palco, é uma pressão pra galerinha, legal. Ah, mas aí vocês também tem toda a estrutura, tem uma equipe indicante, pra ajudar esse conforto, gente, do ponto de vista de música no Brasil, assim, eu sigo um cara que eu gosto muito, né, dos conteúdos dele, que é o Leandro Rossi, já mostrei pro Luan, é um cara extremamente técnico, ele canta, e ele traz muito conceito de sertanejo, pra dentro da música, assim, principalmente brasileiro, ele fala muito sobre, sobre como o sertanejo, principalmente o sertanejo de raiz, assim, ele trabalha a voz, a voz é, ele fica analisando a galera, ele analisa a galera, e daí ele faz umas piadas, óbvio, com a galera mais atual aí, né, que não sabe cantar o nome nacional, te amo também, mas enfim, então, com todas as piadas ele faz, ele acaba ali entrando na parte de humor, sabe, e aí eu fico me perguntando isso pra vocês, porque eu, eu, sendo do rock, o cara que gosta de rock, ele é mais urgentinho, assim, o cara que gosta de rock, ele olha assim, ele olha um pouco acima, dos outros gêneros, porque ele acha que ele tá um pouco acima dos outros gêneros, porque o rock, ele é clássico, o rock tem poder, o rock, né, as maiores personalidades, as maiores personalidades do mundo são roqueiras, né, as maiores bandas em atividade do mundo hoje são roqueiras, por exemplo, você pega, cara, ah, beleza, o Justin Bieber tá fazendo uma turnê mundial, a Taylor Swift agora, fez uma turnê mundial gigantesca, se o ICDC fizesse a mesma coisa que ela, levava 10 gente, 10 vezes mais gente que ela, né, vocês concordam comigo, né, então assim, é, olhando do ponto de vista musical, assim, Brasil, assim, a gente tem uma perspectiva que na escola de música tem crescido, aumenta, tem diminuído, qual que é, qual que é esse negócio, os governos ajudam, estimulam, desestimulam, como é que funciona esse negócio pra vocês? Eu acho que ainda, assim, tem, o fomento é muito restrito ainda, né, às vezes tem, né, os incentivos, coisas de prefeitura, mas é ínfimo, assim, né, tem prefeituras que ainda fazem mais, outras menos, então realmente é muito fraco, né, e música de qualidade relativa, acho que em todo estilo tem qualidade, né, então tem esse lance da galera do rock, né, daí tem a galera do jazz, tem a galera, e, mas são nichos ainda, né, eu acho que assim, tem a música que é a música de entretenimento, que é o que manda, né, e, e o resto dos estilos, é, né, tem um, são escondidos realmente, né, e sempre foi assim, ainda mais aqui, né, eu acho que lá fora, é, esses estilos ainda são, eles entendem um pouco mais a diferença, música de entretenimento, eles sabem que é uma coisa, né, mais pra festa e tal, e aqui é o que predomina, né, então, realmente é uma batalha ainda, né, pras escolas é difícil, o público é menor, é uma coisa... É porque ninguém chega na escola e fala assim, eu quero cantar a Anitta, né, a galera não chega lá e fala assim, eu queria aprender a cantar a Anitta, né, cara, eu nunca percebi isso, não, mas assim, e óbvio que toda metodologia, de forma alguma, pensando nisso, eu acho que a gente tá falando bem aqui, acho que essa é a linha que você falou, nós estamos falando do comercial, eu já assisti uma palestra do Anitta, incrível, cara, que é lá do business, o negócio, pô, meu objetivo é alcançar um funk, alcançar o mundo inteiro, e conseguiu, cara, e conseguiu alcançar, mais de uma vez, mais de uma vez, e tá crescendo, e continua crescendo, mas assim, mas é óbvio que a gente tá falando aqui de música profesta, nós não estamos falando aqui, pô, eu não faço aula de canto, por exemplo, pra cantar, Anitta, eu faço aula de canto pra cantar, entendeu, pra aprender a cantar, pra ver o que se enquadra melhor, o gênero que se enquadra melhor a mim, e tudo mais, ou até mesmo que eu gosto, porém assim, nessa abertura de pensando em nível Brasil, eu imagino que seja uma dificuldade pra vocês, porque vocês não têm, eu imagino que as pessoas não tenham um giro, tão grande, as pessoas vão lá, e isso limita muito, eu tô falando, eu tô pulando, e cara, você pega um bairro, você vai fazer o que? Num bairro ali de, pega um boqueirão, quantas pessoas no boqueirão vão querer fazer música? Quantas pessoas no Água Verde vão querer fazer música? Quantas pessoas, sabe? Então, eu acho que os nichos vão, isso acaba atrapalhando o negócio de vocês, de certa forma. É, acaba se tornando um nicho também a aula, né, porque o cara vai fazer, ele quer fazer uma música, mas ele não pode, ele tem que fazer um inglês, né, então assim, ele vai pensar muito mais, né, ele vai deixar de lado, às vezes, o sonho, prorrogar isso, né, ele vai ver uma coisa que seja pra, pro seu sustento, uma coisa assim, então essa galera que realmente não tem condições, né, então, na escola a gente cria condições, tem pra bolsista, a gente vai tentando ajudar na medida possível, né, mas é uma coisa, é um nicho mesmo, né, essa música, ela tem um lance também, assim, da saúde, assim, principalmente mental, porque, eu penso assim, tem o yoga, né, o cara vai lá, ele medita, ele consegue limpar a mente, quando você tá tocando, você não consegue pensar em várias coisas, você limpa a tua mente, então, isso ajuda as pessoas também, então, ela tira muita gente da depressão, ela tem, toda essa parte, assim, ela ajuda muito, assim, tipo, como parte mental mesmo. Fazer música, fazer música, fazer aula de música, tocar, é que não é só aquele público que quer se tornar um artista, o cara é uma atividade, uma atividade é mais, né, como o cara vai fazer um esporte, né, e pra todas as idades? Sim. BPM pra todas as idades? Sim. É, tem desde musicalização, que é de 0 a 6 anos, tem a galera de 70, 80, né, galera? Cara, que da hora, cara. Pô, o cara com 80 anos, chega lá pra fazer tocar música, cara. Cara, tem uma galerinha que é legal de ver, né, e galera que começou tarde já, né, que começa com 60 anos. E eles são no sono, né, assim, essa galera se emociona, quando tá tocando, assim, nossa, eu fico muito feliz. Cara, que massa. É que a música toca, né, a gente tava falando isso, em relação à música eletrônica, né, porque eu vejo que na música eletrônica, eu gosto também de música eletrônica, eu acho bem legal, assim, principalmente pelos sentidos. é o único gênero musical que eu vejo que existe uma conexão muito do que você tá fazendo na hora, não é ensaiado, você precisa sentir o público e devolver pra ele, então você sente e devolve, sente e devolve, sente e devolve, tanto que se você não saber o que você tá fazendo ali, você acaba com a festa, você desconecta da festa, tanto que a gente leva, vai e a gente surta pra ouvir o eletrônico, porque sente a música através das barreiras do som, assim, o som vai fazer. Então eu acho, eu acho genial, mas a partir do momento que você entende que música, que fazer música, igual essa galera, fazer música é algo que toca nas outras pessoas, que as outras pessoas vão sentir, que quando você faz algo que toca, que as pessoas falam, nossa, cara, como é bom ouvir isso, ou que incrível que foi isso, eu acho que muda a tua vida pra sempre, porque você tá mudando a vida de alguém por causa do que você fez, então mais do que vocês também, porque vocês fazem isso no dia a dia, na vida dos alunos, e fazem alunos que fazem isso na vida das pessoas. É, e a música traz lembranças, então assim, imagina um público, você sentar mais ali, essa música eu tocar com o meu filho, agora isso mudou, eu vou tocar sozinho, eu vou aprender a tocar, tá fazendo ali, é uma coisa totalmente diferente, imagina o sentimento desse senhor, que tá fazendo isso, né? Cara... É uma coisa totalmente diferenciada, assim, massa. Não, isso é muito da hora, cara. Você já deu aula pra gente mais velha? Cara, não, de música não, não tive experiência de música, mas eu tive experiência, eu dava aula de informática, antes, muito tempo atrás, foi lá que eu aprendi a dar aula, que eu peguei as manhas de didática e tal, e o que eu posso trazer como experiência, foi, cara, que eu dei aula de informática pra um senhor de 80 anos, e, cara, ele entrou na escola, sem brincadeira, sem brincadeira mesmo, quando eu conto isso, a galera fica tipo, ah, para, cara. Ele pegou o mouse e jogou o mouse na tela e ficou mexendo na tela com o mouse, porque ele não sabia realmente. Cara, esse cara saiu de lá montando planilha. Cara, que massa. E para mim, isso foi tipo, cara, tipo, o cara, e ele me agradeceu, e essa gratidão, que o aluno chega para você e fala, cara, obrigado, você mudou a minha vida. É ser professor. Isso é, não tem preço, não é porque na Finlândia, é a profissão mais valorizada, né? É. Ser professor é foda. E a música, quando, cara, e ser professor de música, é você, você acompanha essa evolução, cara, quando o aluno chega para você, por exemplo, de guitarra, de violão, e fala assim, cara, consegui fazer o fá. Você fala, meu Deus, que momento especial, tá ligado? Que massa. É, eu vejo muito isso, a Nene faz os concertos dela lá, afinal do ano, cara, ela fica super emocionada, ela fala, pô, é a doletá, mas é a doletá que eu ensinei, que ela sempre deu, e ela estava fazendo a doletá, sabe? E é genial, cara. É muito massa, é muito massa. Muito massa. Gente, e em relação a outros projetos, assim, vocês já, vocês falam que tem banda e tudo mais, como é que vocês estão nesses projetos aí? Conta um pouquinho para a gente, que vocês, que banda do quê? Pagode, você tinha falado, né? É, em paralelo, a gente, pagodinho ali, mas assim, a gente, pô, ele pagode também, cara, a gente tem músicos em pagode que são excepcionais, é legal? A gente vai, eu fui percussionista, meu Deus, eu curto, a Isa, cara, inclusive eu vou falar isso mais uma vez, cara, a Isa acabou de soltar um álbum, musicalmente, incrível, cara, incrível, todo mundo faz, rapaz, é pop, é caralho, é para vender, tudo mais, ganhou o prêmio de show, as pessoas, cara, mas o que que o prêmio de show vale, não vale nada, mas cara, musicalmente, a musicalidade do álbum é incrível, eles buscaram referência africana para fazer o álbum, então o álbum é todo montado em linhas sonoras de música africana, você tem batuque, sabe, e as letras bem encaixadas, também vivendo a experiência dela, óbvio, que daí é aquela parte mais comercial, mas musicalmente o álbum é muito bom, muito bom mesmo, e aí você pega outro gênero, então eu acho que é isso. Mas é isso, porque que nem o lance do rock, ele falou do ego, no começo quando o roqueiro está começando, não quer saber de outro estilo, mas aí o cara passa do rock, roqueiro para o músico, o roqueiro, ele começa a apreciar tudo, dentro de cada estilo, então eu acho que não tem esse limite realmente, tipo a Isa, qualquer outro estilo. Senhor roqueiro, você que pensa que você vai ser menos roqueiro por ouvir outro gênero, não é por aí que... Exatamente. Você tem uma banda de rock? Então, eu tenho o Itrum, que é uma banda de prog metal, que a gente estava compondo, tem cor, toca tipo Angra, Dream Theater, Stratovarius, Sinfonia X, é um nicho assim, e tem um outro projeto, é mais novo, que é Sparrow Fate, que é Melodic Rock, que é um mais voltado um pouco para o hard, que a gente está compondo também, está preparando o material, daí a gente toca no meio da correria, a gente vai tentando fazer outra, essa parte que a gente realmente ama, está tocando, está no palco, está com... quando for lançar, quando for lançar, e o senhorito? Tem uma banda de instrumental, um trio instrumental, e a gente toca blues, rock, jazz, e a gente vai estar lançando dois singles agora, no primeiro semestre do ano que vem, Ah, que legal, que legal, como é o nome da banda? É Marcos Caster Band, Ah, legal, galera, segue lá, tem Instagram, Master Caster Band, tem, tem, que legal, cara, pô, isso é uma coisa que me pega, porque jazz, cara, esse estilo assim, três músicas e tal, tem o Onca aqui em Curitiba, Onca na quinta-feira, você já tocou lá, não sei se vocês já foram lá, esses dias a gente foi lá no Toninho Harden, na quinta-feira no Onca, é incrível aquele lugar, cara, meu, me traga o Martinho, doutora, doutora, desculpa, doutora, mas, cara, Nutri, desculpa, eu prometi pra Nutri que eu não vou beber até o Natal, mas é o seguinte, cara, me traga o Martinho, bicho, eu tô tocando um som, assim, eu me senti o Os Bond, no lugar assim, jazz é um bagulho bizarro, né, cara, e é magnífico, o som, é o som que, que transcende, assim, cara, o som de jazz, e você toca isso, você faz, tanto que quando você fala de jazz, você, você coloca o jazz, jazz num patamar, se a gente, pá, para, cara, os caras tão ouvindo jazz, os caras tão ouvindo jazz, para, você para, galera, é, é, eu faço uma mistureba, é rock, blues e jazz, é tudo junto, assim, né, então, dá o som da gente lá, procura lá, Marcos Castor, é, é uma linguagem, né, então, como a gente falou, é difícil você dominar todas, mas se você, é bom em uma e começa a beber em outras fontes, né, que nem existe o Fusion, que daí o cara do rock, com distorção, mistura com jazz, então o cara mistura aquele som rebuscado, harmonicamente, com o peso do rock, então, vai fundindo, assim, é uma coisa massa. E é variado na escola, quando os alunos entram, ou tem alguma coisa que eles tocam, querendo ou não, tipo, tem uma porcentagem que é muito, muito, por exemplo, a gente falou da guitarra. Você tá falando de estilo? É, de estilo, de estilo não, de instrumento, assim, por exemplo, o aluno entra, o aluno não sabe as vezes o que fazer, ou ele já tem uma facilidade, geralmente o cara vem para o violão, na guitarra já, 80%, qual que é isso? Depende da idade, quando é criança, bem novinha, ele tem a musicalização, na musicalização ele vai passar por vários instrumentos, ele vai pegar noções de harmonia, de melodia, vai acostumar, altura do som, vai pegando esses elementos, de uma forma lúdica, e ele vai passar pelo ulele, pelo piano, ele vai brincando, e ele vai criar uma afinidade. Já quando a pessoa já é mais, tem um pouco mais de idade, ela pode fazer uma experimental de vários instrumentos, que é uma aula que a gente tem que é gratuita, que a pessoa vai entender como é que é cada instrumento, então ela faz uma de violão, ela faz uma de voz, e daí ela pode iniciar, depois ela pode migrar, então ela vai sentindo o que ela... E também as vezes não é uma coisa definida, igual o meu filho, ele estava, acho que quando ele começou, com 9 anos, ele começou no piano, eu queria muito que ele tocasse piano, ele ia, mas assim, dava para ver, ele ia para aprender alguma coisa, assim, mas não é aquela coisa que tocava ele, né? Aí, pô, foi passando o tempo, não estudava muito, pensei, ó, vai para a guitarra aí, aí foi para a guitarra, também não, aí daqui a pouco ele chegou para mim e falou, pai, acho que é o baixo, eu, pô, então, bora para o baixo, cara, aí você vê o peá, se tu dança seis horas, sete horas por dia, demorou para acertar, mas a hora que acertou é isso aí, entendeu? Vai do trash ao jazz, é, tipo, está moendo, 13 anos e está, só vai, assim, é porque geralmente você vai pela frente, ah, pô, eu gosto de Adele, mas eu vou tocar piano, bicho, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, pô, eu lembro quando eu tinha, quando eu tinha 15 anos, estava bombando, aquela, ah, eu não lembro agora, na música da Adele lá, aí todo mundo te lava, tananana, os caras ficavam no piano, aí ele vinha do lado, e aí, parece que eu não tocava piano, mas assim, e a mesma coisa que a guitarra, um pouco antes, porque guitarra, pô, os caras tocava violão, meu amigo tocava violão na escola, que os caras faziam rodinha, para trocar, e ele tocava rock, ele nem tocava sertanejo, meu irmão mais velho toca MPB, faz rodinha no MPB e, e cantor, MPB e música gospel, no violão, como você vê, como você vê que a música é foda, a música conecta as pessoas, de uma forma muito, muito massa, muito massa, é muito da hora, e música autoral, vocês, então vocês tem música autoral, podemos achar no Spotify, como é que é? Cara, essa banda a gente está compondo agora, vai lançar, a outra banda a gente fez assim, mas parou no meio da gravação, vamos retornar, então, não foi lançado de fato, tem algumas coisas, mas a gente está para lançar, acho que, no primeiro, segundo semestre, a gente já vai ter, já rodando assim, legal, e é concorrente, perdão se eu falo alguma coisa, mas você é concorrente, você é concorrente de vocês, a escola do rock, porque a escola do rock ainda existe, em Curitiba, academia do rock, academia do rock, é concorrente de vocês, é outra escola de música, outra escola de música, trabalha com música também, vocês não, 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 porque lá eu acho que é um gênero mais voltado para o rock, é, como você tem, eu acho que lá é bem nichado assim, mais nichado, galera rock, rock, a gente tem muita galera do rock, rock, mas a gente, na metodologia, a gente passa por todos os estilos, tem uma metodologia que embasa tudo, e aí a gente vai guiando, às vezes, para o estilo principal, que é uma linguagem mesmo, quem quer se especializar em uma coisa, ele tem que ter um direcionamento. Eu pergunto porque assim, porque eu queria muito entender de Curitiba, a gente tem trazido muita coisa aqui para o podcast, não só para o nome do Curitiba Podcast, mas, porque a gente está num cenário, onde Curitiba é uma cidade tecnológica para caramba, é uma cidade inteligente, é uma cidade para frente, a mais inteligente, a mais inteligente, e eu vejo que é muito bom você ter duas escolas de referência, ou mais, até mesmo mais escolas de referência dentro da parte da música, porque você sabe que você está mudando de dentro para fora, você está expandindo isso para o Brasil, então, como que Curitiba é para vocês? Vocês acham que é um lugar, é um nicho, o fato de vir banda para cá também, está sendo reconhecido, isso ajuda? Ah, Curitiba eu acho que é um teste para todo artista que vem, então assim, o cara vem medir a febre aqui, se o público gostar, está aprovado no resto do país, então é um mercado difícil Curitiba, não é simples não, então, cada um tem que achar o seu nicho, o seu desenvolvimento de marketing ali, e atacar nele, eu acho que é por aí que você consegue... É legal, quanto mais escolas, é mais legal, porque vai estar, significa que o mercado está... o mercado... E a galera está mais envolta com música, né? Então, se tiver mais referências, a gente tem essa sede do Mercês, agora a gente inaugurou a do Jardim Social, né? E talvez cresça mais aí. Crescendo, crescendo, vamos ganhar esse Brasil aí, galera. o cara que não é da nossa audiência, que seja daqui, que seja de fora, faz esforço, e vamos fazer uma franquia disso, porque música, música é uma coisa que nunca é demais, cara. É verdade, quer perguntar mais alguma coisinha, Luazinho, que nosso tempo está acabando? Estou super satisfeito, cara, e muito feliz, inclusive, que eu achei o papo muito foda. E vocês, querem adicionar mais alguma coisa aí, falar de gênero, rock, instrumento, que vocês gostam? Fala um pouquinho da escola, cara, onde a gente encontra a escola e tal. Bom, então, vocês têm que ir lá agora, tomar um café, fazer um som, tem cerveja no estúdio lá também. Então, a gente tem, tem essas duas unidades ali, que tem uma estrutura bem legal, tem mais de 20 cursos, então, a galera, até a galera do clássico, clarinete, violino, cello, produção musical, então, a gente também tem esse estúdio, que a gente tem eventos, agora vai estar o Luiz Calil, em janeiro a gente vai ter o André Nieri, que é outro monstro da guitarra, vai estar dando um masterclass lá. Então, a gente trouxe já o outro. Tem espaço para o masterclass, para a galera? Tem, tem, daí tem o, a gente trouxe o Aquiles, que é, que toca o Edu Falasco, que foi do Angra, Luiz Mariucci, Eduard Anui, Faísca, Fúvio. Galera, é de peso lá, né? Cara, é de peso, cara. Cara, eu gostaria muito de trazer esses caras aqui um dia, cara. É, não, eles estão ali, vamos fazer esse link, né? Se tiver conversando, vamos lá, vem os caras aí com a gente. É, é um espaço aberto, tem galera que vai lá para passar o dia, para bater papo, que nem aluno, né? Porque tem música, tem banda, tem a galera. Então, é um espaço aberto, né? Para a galera chegar e se, tem alguém que vai trabalhar lá, Para ficar no ambiente, assim, de música. Cara, leva o note lá. Olha aí o programa, cara, que a gente acabou de entrar aqui, de uma assessoria, vê se eles acham bacana. Olha o número. Mano, Olha aí, ó, eu vou te arrastar lendo aqui. Eu leio, você acha? Não, pode não, não, pode ir lendo para entender, que daí eu faço, eu vou, vou terminando aqui. Cara, só uma curiosidade que agora surgiu aqui, vocês, porra, é ele, consomem música. É o que eles estão falando, é o Luiz Calil, a Luiz Calil. A mensagem aqui. Olha aí, fala aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tira uma foto aí, tira uma foto aí. Tira uma foto. bombas. Ó, caralho, tudo errado, mano. Tira, pelo amor de Deus, que eu não, eu sou pobre, cara, eu não tenho iPhone. É isso aí galera, no meio do episódio aqui. É legal, legal. Que legal, e não está o primo. Que legal, cara, que legal. Vocês é o seguinte, vocês consomem música depois de trabalhar tanto com música? Ah, muito, né? Tanto música. Cara, eu ouvi casos de músicos que não ouvem música, assim, que os caras só tocam, ficam tirando, né, tem casos assim. Mas, cara, acho que a maioria não, eu ouço, cara, eu vou para a escola ouvindo música, daí música, daí quando eu volto ouvindo música, às vezes em casa, às vezes eu ponho mais um show, para, cara, não tem limites, assim, é. É, eu escuto assim. As esposas não ficam, não ficam incomodadas com música. Cara, eu chego em casa, meu filho está lá tocando, tipo, assim, às vezes eu tenho que falar, baixa aí. Eu só queria, eu quero ver a minha música, que é a porra. Eu não sei o meu jornal, pessoal, para com isso, eu sou obrigado por assumir música o tempo todo. Que caralho, Galera, obrigado pelo papo com vocês, cara, foi incrível, de verdade. Foi, cara. Que papo massa, cara. Massa demais. Cara, vamos trazer isso mais para o Curitiba Podcast, música, rock, e outros, outros temas mais que o Luan e o Luan. Com toda certeza. Gostaram do papo, galera? Opa. Legal demais, cara, e parabéns vocês, né, por estar trazendo nesse lance para a cidade, né, galera daqui é legal demais, pô, e música ainda, que é o que a gente ama, né. Que legal. É, eu vou achar um recado, né, se a pessoa ainda até hoje não tocou, né, às vezes pensa em tocar um instrumento, cara, tenta, tenta porque vale a pena. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. E às vezes assim, ah, pô, vou tentar sozinho. Pode tentar sozinho também, se precisar de uma assessoria, a Escola 180 está aí também, né, mas tente respirar a música, que vale a pena, assim, faz toda a diferença na qualidade de vida. É uma concentração que dá para fazer nisso, e aí, por exemplo, você pega a Globo, a Globo está enfiando The Voice Mais, né, fez duas edições The Voice Mais, ali e tudo mais, e é muito emocionante esse programa. É. Porque você coloca as pessoas que nunca tiveram oportunidade de cantar, ou que foram dar prioridade para outras coisas na carreira, para cantar. E aí você tem essa experiência de você, do cara, ele ainda saber que ele pode tocar as pessoas, ele pode... Então é muito legal, cara, nunca desista, vá, faça, faça a música. e faça com a BPM, uma das melhores escolas do Paraná, não é? É isso aí. É igual o Tony falou no começo ali, tipo, às vezes não tem aquela... É, não tem grana, né, para fazer mesmo, assim, e a gente vai desistindo das coisas, né? Tipo, tipo, nunca é tarde, comece de novo, e vai. Tem sistema de bolsa na escola? Tem, tem sim. E galera, então assim, só não faz quem não quer. É, só ir conversando. Beleza. É isso, cara. Luazinho, obrigado, obrigado mesmo, agradeço a sua audiência, agradeço por estar com a gente até aqui, e ao nosso zangário preferido, que não está aqui, mentira, tá ali, o nosso zangário preferido, tá conversando, negociando, obrigado por ele, também, por essa oportunidade maravilhosa, não esqueça de assistir os nossos outros vídeos do canal, curtir, compartilhar, se inscrever, e nos sigam nas redes sociais, nos sigam nas redes sociais, o Lucas de Melander Live, Luan Lopes, GTR, e Escola BPM, Escola 180 BPM, o de vocês também, divulgo deles, o meu é Antoine Kolossi, e Marcos Caster, boa, galera, um beijo, até a próxima, tchau, falou.